Olá pessoal, olha só onde é que eu estou. É verão, solzão e o local é esse aqui, Paradiso Tropical. Uma das melhores pousadas aqui de Alagoas. Você em contato com a natureza. Vem com isso. Além desse contato todinho com a natureza, você tem belos bangaluchos, todos eles no ar-condicionado. Para casal, pense no luxo, cara. Pense no luxo. Vem conhecer Paradiso Tropical. Isso tudo é Paradiso Tropical. Então você aí do Rio Grande do Norte, vem conhecer nossa Alagoas. Ela tem tudo isso aqui para te oferecer. Olha só que vista. Tchau.